Está começando mais um programa making of Aqui na Rádio Mega Brasil Online Eu sou Regina Antonelli Sempre trazendo um convidado Muito especial Com assuntos muito especiais E hoje não vai ser diferente Mas antes de eu apresentar O nosso convidado Eu quero lembrá-los Que o programa making of vai ao ar Toda quinta-feira ao meio-dia Com representações às sextas às quatro da tarde E aos sábados às sete da noite Para ouvir Basta acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Esse é o programa de rádio Porque nós também estamos no canal do YouTube Lá é muito simples Entra no canal do YouTube da Mega Brasil Vai lá, acha o programa making of Toca lá no sininho Porque toda vez que tiver uma entrevista nova Você vai ser avisado E você não vai querer perder Não é mesmo? Como eu estava falando Hoje a gente está com um convidado muito especial Aqui que vai falar sobre um assunto Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Embora seja muito emocionante o assunto Mas olha Fica até o final Ele vai contar coisas muito interessantes Sobre esse projeto deles Hoje a gente está recebendo aqui O publicitário Irineu Villanoeva Júnior Irineu Obrigada por você estar aqui Eu que agradeço a oportunidade De estar aqui falando com vocês Muito obrigada, muito obrigada Antes da gente começar o papo Eu vou fazer uma apresentação dele O Irineu Villanoeva Júnior Ele é proprietário da Trampolim Branding Space E mentor do movimento Sem Pressa Pra Viver Ou melhor, hashtag Sem Pressa Pra Viver Irineu é pós-graduado em Marketing E psicologia aplicada ao Marketing Foi gestor de Marketing em grandes empresas Como Souza Cruz, Sigran, Filco Rede Globo e Grupo Clarim Durante 15 anos atuou como Red de Marketing Do Instituto Ayrton Senna Entre os assuntos desse bate-papo Estão o movimento Sem Pressa Pra Viver O hashtag Sem Pressa Pra Viver Que é um movimento criado por ele E o curta-metragem e animação Baseado no livro infantil O dia em que o passarinho não cantou Produzido para auxiliar pais, educadores E psicoterapeutas a abrirem o diálogo com crianças Sobre perdas, morte e luto Olha só o que teremos hoje Bom, mas vamos lá Vamos conversar com o Irineu Vamos esquentar aqui o nosso papo Irineu, você é natural de onde? Então, eu sou de Belo Horizonte Ah, Belo Horizonte, Mineiro Antes da publicidade Mas já moro em São Paulo há 20 anos Ah, ótimo Então já está bem ambientado, né? E antes da publicidade O que você fazia? Então, eu acho que a publicidade Sempre foi uma coisa presente na minha vida Acho que desde criança Quando eu tinha 14 anos A gente criou um jornalzinho do bairro Onde a gente vendia anúncio Produzia esse jornal Coleria notícias Então, assim, acho que a comunicação Ela sempre esteve presente na minha vida Então, eu acho que desde sempre A publicidade e a comunicação É uma coisa que esteve muito presente na minha vida Então, a comunicação veio antes da comunicação E você trabalhou em outras áreas Antes da área de comunicação? Trabalhei Eu comecei a minha carreira num banco Eu comecei muito cedo trabalhando num banco Aí depois eu fui trabalhar num órgão de governo Quando eu estava no período da faculdade Enfim, fui professor universitário Durante um tempo também E depois conciliei as duas coisas E sempre estava ligado a uma marca Desde uma empresa trabalhando com marketing E esse, enfim, foi o desenvolvimento da minha carreira Como publicitária Que bacana E agora, vamos lá Vamos já falar do movimento Hashtag Sem Pressa Pra Viver Quando é que você decidiu? Por que que você decidiu? O que que significou pra você Ter criado esse movimento? Então, o Sem Pressa Pra Viver Ele nasceu a partir de uma experiência minha de perda Na realidade, eu já estava há 15 anos No Instituto Ayrton Senna E eu já vinha planejando Tirar um ano sabático Onde eu achava que naquele momento Eu precisava parar Pra que eu pudesse ficar um ano Dedicando a mim mesmo Fazer os meus projetos pessoais Enfim E a minha intenção Meu projeto Meu plano Me planejei pra isso Era morar um ano fora do Brasil E assim estava planejado E tudo organizando pra acontecer dessa forma Infelizmente, dentro desse meu plano Houve um desvio aí do caminho Meu pai adoeceu E em 30 dias eu perdi o meu pai Então é um episódio super estranho A perda, principalmente de pai É muito forte Então isso trouxe pra mim Uma experiência única E isso mexeu muito comigo E como eu venho de uma família muito pequena Sou eu, minha mãe e minha irmã E a gente teve que se reorganizar Pra, a partir dessa nova realidade Como é que a gente ia seguir a vida Então meu ano sabático não aconteceu Eu acabei tendo que dedicar A minha família Reestruturar e também emocionalmente Me organizar em relação a esse fato Que aconteceu na minha vida E como se não bastasse Três meses depois Acontece um acidente com um sobrinho meu De 27 anos Um acidente de carro Isso em Belo Horizonte E foi um acidente que deu muita repercussão na mídia Foi um acidente muito violento Meu sobrinho estava voltando de um jogo de futebol Com certeza bebeu E aí na volta do estádio Ele teve um acidente E ele faleceu na hora E foi uma coisa que deu uma repercussão muito grande E o meu cunhado foi até o local do acidente E lá tinham várias emissoras de televisão Enfim, jornalistas Que fazem essa cobertura E na hora ele teve uma fala muito interessante Que repercutiu muito em Belo Horizonte Ele falou para os jovens Para viver sem pressa Então aí começou A gente a sentir que Putz, tem uma coisa aqui Que é muito interessante Que é abrir um diálogo Para falar com os jovens Minha irmã assistente social Sofrendo uma dor enorme A gente teve aí uma sobreposição de luto Que é três meses que meu pai tinha falecido Depois vem o meu sobrinho As duas mortes inesperadas Foram muito rápidas E ele falava sobre isso O meu cunhado nessa entrevista Que era para viver sem pressa E a gente criou No dia inclusive Da missa Do meu sobrinho Que é minha família de formação católica Enfim A gente criou a hashtag Sem pressa para viver E aí que a gente queria fazer alguma coisa Inicialmente A ideia era falar sobre violência no trânsito Que era uma conexão direta com o fato Que tinha acontecido Mas na realidade a gente nunca Conseguiu endereçar muito O que se fazer sobre isso Minha irmã foi muito mais Para o assistencialismo Começou com um projeto Que era socorrer mães Que tinham acabado de perder filhos Para explicar como é O que sente O que passa Como funciona Fez um assistencialismo Também porque ela Como assistente social Começou a ajudar Comunidades carentes Enfim Houve uma movimentação A perda nesse caso Ela serviu para que a gente Tomasse alguma atitude Em prol do outro Isso foi muito interessante Então sem pressa para viver Conceitualmente Ele nasceu disso E foi quando? Foi quando? 2015 Isso aconteceu em 2015 E a partir disso Eu comecei a entender um pouco O que seriam essas perdas Na minha vida E junto com um ano sabático Que eu tinha dedicado Para eu poder morar fora Viver outras experiências Eu fui viver uma outra experiência Que eu não tinha planejado Então a experiência De como é que você convive Com esse sentimento de perda Como é que você segue a sua vida Como é que você olha para isso E olha para você mesmo E diz como é que eu mudo A minha vida a partir disso E esse foi o grande mergulho Que eu fiz Então eu fui entender muito Sobre o que é sentir isso E de que forma Que eu poderia Transformar a minha vida A partir disso Porque um fato Principalmente em uma sequência Em um curto espaço de tempo Alguma coisa tem que significar Para que você mude a sua vida E aí é que me deu esse toque De que eu precisava Então mudar a minha vida Então eu mergulhei Em muita terapia Meditação Atividade física Todos os recursos Que eu tinha disponível Naquele momento Para que eu pudesse Diminuir aquele meu sentimento De dor Porque é uma dor Quase que física mesmo Eu coloquei A minha disposição E eu fui estudar Sobre isso também Então isso foi uma coisa Que também me trouxe Muita informação Você foi estudar Como assim? Você estudou? Então eu fui estudar Sobre a questão Da psicologia da morte E do luto E eu descobri aqui em São Paulo Pessoas que são especialistas Nisso E eu fui fazer alguns cursos E conheci o Instituto de Psicologia Chamado Quatro Estações Que são psicólogas Que se dedicaram A especialização do luto Então elas atendem Exclusivamente em lutados Que são pessoas Que estão passando Por esse processo Então além de ser uma clínica É também uma escola Um centro de estudo De pensamento E lá eu fiz uma especialização Para eu poder Conectar o meu sentimento Com a teoria E com a psicologia Que era uma coisa Que também me interessava Há muito tempo Então Irineu A gente vai ter que fazer Um intervalo Porque a luzinha vermelha Já está piscando loucamente Mas a gente volta A isso porque a gente sabe Que tem uma parceria Muito bacana Com esse instituto Gente a gente já volta já já E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que transformou em uma coisa muito bacana que é um projeto de educação e foi uma honra ter trabalhado lá então eu tinha decisão eu voltava ou não diante da minha decisão de seguir a minha vida eu resolvi não voltar e aí eu quis criar e criei a Trampolin é uma empresa de brand experience então todo o meu trabalho é muito focado em experiência de marca que eu acredito muito nisso quando você vivencia uma coisa você guarda, retém muito mais então a proposta principal da minha empresa é gerar experiências de marca eu trabalho muito com o terceiro setor porque toda a minha trajetória maior foi da minha carreira e nos últimos 15 anos foi numa organização não governamental então um dos trabalhos que eu faço é conectar marcas com causas sociais isso é muito interessante cada vez mais as empresas estão preocupadas com isso que é o chamado marketing relacionado à causa isso é uma coisa que eu gosto de fazer e tenho uma facilidade uma habilidade para poder fazer eu também trio dentro da minha empresa porque eu criei um modelo que eu não tenho hoje uma estrutura eu trabalho por projetos eu não sou uma agência que tem uma conta e atende um cliente eu sou uma agência que atende um projeto então os meus clientes têm o projeto eu vou lá, entendo e aí eu monto uma equipe de competências específicas para aquele projeto trago para o projeto a gente faz todo o planejamento criação, execução, entrega e ali termina o projeto essa equipe se desfaz e aí a gente parte para um novo projeto e aí dependendo da necessidade eu vou trazendo para o projeto se é evento, se é mídia digital se é vídeo, enfim esse modelo tem dado muito certo é muito legal o que eu chamo de hub então eu crio um hub de fornecedores assessoria de imprensa também então a gente traz esse grupo e é muito interessante porque você traz especialistas que fazem aquilo melhor então você não precisa ter uma estrutura para esperar uma demanda para que você possa executar então a trampolim ela nasceu com esse propósito primeiro assim atender pequenos e médios clientes e esse é o meu foco atender organizações não governamentais com suas causas para a gente poder trabalhar isso também porque isso é uma especificidade da comunicação é muito difícil a comunicação de causa tem todo um detalhamento tem todo um cuidado enfim e isso para mim trouxe para a trampolim um projeto muito interessante porque conectar marcas com causas sociais tem tudo a ver e isso na minha cabeça com tudo que eu estava vivendo começou a fazer sentido então a trampolim trouxe para mim essa possibilidade primeiro de fazer aquilo que eu gosto aquilo que eu acredito conectar com causas e ajudar as empresas nos seus projetos então isso é o que eu faço e o nome trampolim? por que você? então trampolim é aquilo que você sobe no mais alto toma um impulso e você tem um mergulho profundo para você fazer então é meio que isso então é um salto de um lugar muito alto para uma coisa que você sabe que você tem que atingir uma experiência intensa exatamente então esse é como a gente mergulha profundamente na situação do cliente muito bom e bom a trampolim foi quem por meio por intermédio da trampolim é que você entrou em contato com quatro estações a clínica quando você conheceu as as psicólogas da clínica né que trabalhavam com inutados foi isso? isso não na realidade assim o meu contato com elas foi a partir do meu luto né que eu quis entender e que eu quis saber mais sobre isso e eu resolvi me aprofundar e aí que eu conheci o Instituto Quatro Estações e as duas psicólogas a Valéria Tinoco e a Luciana Amazoa que são especialistas né nesse tema nesse assunto sobre luto né e elas tinham eu tive aula com elas né e me interessou muito sobre esse assunto porque elas num dos módulos que a gente teve chamado do luto infantil quero entender sobre isso porque o curso ele é muito amplo ele mostra todos os tipos de luto é até essas perdas que você estava falando que na realidade a proposta não é somente o luto mas é uma perda também né exatamente hoje você perdeu o emprego você perdeu um relacionamento você perdeu um bem um carro você perdeu uma ideia um projeto você perdeu um concurso isso tudo são pequenos lutos que você vai vivendo e é muito interessante que nessa hora que você está vivendo essa perda seja ela de pessoas ou de coisas ou de projetos você coloca as suas experiências de perda para vivenciar isso e aí a dor e a intensidade que você vai viver de acordo com aquilo que você aprendeu então isso foi muito interessante que quando eu fui fazer esse módulo do luto infantil que é um luto super interessante eu fiquei muito apaixonado por esse tema porque ele ele ancora numa coisa chamada prevenção né que dentro de todos os tipos de luto que existe existe um chamado luto complicado que é aquele luto que a pessoa não consegue sair dele ela vai lá não vive não consegue muitas causas de suicídio de depressão de angústia enfim está ancorado aí num luto chamado complicado e este é o grande vilão né de um processo de luto e muita coisa estudando também vendo toda a teoria enfim de estudiosos em cima desse assunto dá-se uma pesquisa muito interessante o brasileiro não gosta de falar sobre morte e luto uma pesquisa publicada pela BBC uma pesquisa no Brasil mais de 80% dos brasileiros não querem falar sobre esse assunto então assim é um tabu que precisa ser quebrado então quando eu vi essa questão de que na criança você trabalhando de uma forma efetiva você está trabalhando preventivamente para que ela não tenha esse luto complicado na fase adulta é extremamente importante então esse foi o grande mobilizador para que eu pudesse ancorar o primeiro movimento do Sem Pressa para Viver num módulo que eu estou chamando preventivo ou a gente fala de psicoeducação ou educação para a morte que é ensinar pais educadores e psicoterapeutas a falarem sobre esse assunto com a criança e falar quando você fala criança qual que é a faixa etária independente da faixa etária independente a partir do momento que a criança tem o entendimento e você consegue endereçar com a linguagem adequada para aquela criança você já está fazendo uma grande contribuição para o desenvolvimento daquela criança porque assim os pais vamos usar um exemplo eles criam uma situação às vezes um pouco complicada quando está diante do luto imagina uma criança que perdeu o pai a mãe não sabe como dizer isso para o filho ela viveu uma dor enorme porque ela perdeu o marido perdeu o pai do filho dela e muitas vezes por excesso de amor por excesso de proteção ela acaba criando uma situação ela virou estrelinha ela viajou que é uma situação mais complicada ainda não leva a criança para o ritual do enterro da missa de sétimo dia enfim então quando ela não lida com a verdade ela está permitindo que a criança crie o que ela quiser e a criança é muito observadora ela é muito inteligente ela vai observar os movimentos ela vai entender que ali está acontecendo alguma coisa estranha e que não estão dizendo a verdade para ela então assim esse trabalho de se conscientizar principalmente pais educadores e no caso os psicoterapeutas que vão usar uma ferramenta para poder abrir esse diálogo é falar a verdade que é preciso dizer com verdade então se a criança tem três anos e tem o entendimento de uma criança de três anos tem que se dizer a verdade do jeito que uma criança de três anos possa entender porque apesar de ser duro difícil naquele momento o pai o educador ele vai estar de alguma forma colaborando para que esse adulto tenha uma experiência de perda saudável e aí as suas perdas na idade adulta serão diferentes com certeza porque ele experienciou isso de uma forma verdadeira isso é o mais importante então é prevenção é psicoeducação e educação para a morte e nós vamos ter que fazer um intervalo mas depois você vai falar dessa parceria com as duas psicólogas que são autoras de um livro que você transformou em curta-metragem para justamente ajudar os pais e psicoterapeutas e outras pessoas a falar com a criança de uma maneira mais correta para que no futuro ela tenha um melhor entendimento de situações como essa não é isso? ótimo então tá bom a gente volta já já gente tchau tchau e a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do making of hoje a gente está recebendo o publicitário Irineu Villanoeva Júnior num papo muito bacana gente num papo que eu aposto que você jamais iria imaginar que a gente já está falando de uma coisa como essa que é a perda a perda como é que é falar isso para uma pessoa que ela perdeu não só um familiar mas que ela perdeu o emprego que ela perdeu o sentimento que essa pessoa tem com a perda com o luto como é que é tratar isso gente como é que é tratar e aí no bloco anterior o Irineu já estava começando a falar que ele teve ele conheceu as duas psicólogas é a Valéria Tinoco e Luciana Mazzorra que elas são do é o Instituto com a Citação de Psicologia com a Citação de Psicologia e elas são autoras de um livro infantil agora eu queria que você contasse como é que foi esse relacionamento com as duas psicólogas com esse livro o que você pensou quando você viu esse livro então quando eu tive contato com esse conteúdo eu falei olha aqui está muito interessante isso aqui o conteúdo é o dia em que o passarinho não cantou exatamente que era um livro que estava na segunda edição e eu aluno desse curso de intervenções do luto e ali também buscando respostas para coisas que eu queria e com o movimento sem pressa para viver na minha cabeça tentando achar um lugar onde ele poderia começar ali eu vi uma oportunidade e falei que interessante eu acho que a prevenção é o jeito mais interessante de eu poder começar né então a prevenção em que sentido a prevenção de falar com crianças sobre perdas e luto né que quando você faz isso você está trabalhando de forma preventiva né para que ela lá na frente atravesse as suas perdas de uma forma mais saudável porque na fase da infância ela aprendeu como eu disse porque foi tratado como verdade enfim aquilo que eu já falei né então quando eu vi esse conteúdo eu falei cara isso aqui tinha que ser um filme né e falei eu gostaria muito de transformar isso aqui num curta-metragem porque a animação ela ela comunica com a criança de um jeito mais com certeza né porque a criança se vê no personagem e aí você tem o recurso audiovisual que leva a criança e transporta para um universo muito interessante e a identificação com o personagem com a mãe e com a situação que está acontecendo que essa história conta conta um pouquinho faz um resumo a história conta uma menina chamada Cacá que perde o seu passarinho Lico que é um passarinho de estimação ele adoece e ela passa por todo o processo do adoecimento desse passarinho até a morte e depois ela vê como é que funciona esse processo da morte ela tem um ritual ela faz o enterro a mãe se relaciona com ela de uma forma bastante verdadeira e no final ela percebe que apesar de um fato tão triste que ter acontecido na vida dela a vida precisa seguir que tem um monte de outras coisas que vão acontecer na vida e isso é uma coisa que para mim é hoje um lema o que a gente sabe é assim um dia a gente vai morrer mas todos os outros dias a gente vai viver então vamos olhar para esse tempo que a gente tem então esse curta ele me chamou a atenção esse livro me chamou a atenção e eu quis transformar isso num curta e foi muito legal porque elas super receberam isso de um jeito muito interessante eu tive o desafio de produzir esse curta porque no primeiro momento como publicitário eu achei que eu ia conseguir um monte de patrocínio que ia ser super legal fui fazer reuniões de apresentar projetos e era muito interessante só um fato já que estamos num programa que fala de comunicação e marketing eu falei com 10 empresas ligadas ao mundo infantil universo infantil de saúde enfim as pessoas me recebiam eu tinha sei lá 30 minutos de reunião 10 minutos eu apresentava o meu projeto e eu tinha um não a pessoa falava não esse assunto é muito denso como que eu vou associar minha marca a isso e os outros 20 minutos as pessoas falavam das suas perdas pessoais e isso me chamou atenção eu falei olha precisa mesmo de espaço porque as pessoas falem sobre isso e eu acabei decidindo que a minha empresa seria a patrocinadora desse projeto e aí executei projetos para que pudesse viabilizar isso então assim esse curta metragem hoje que exigiu uma produção nós ficamos quase 6 meses trabalhando na produção e aí eu consegui trazer para essa produção profissionais especializados e eu queria citar nominalmente essas pessoas a quem eu sou extremamente grato primeiro a Valéria Amazorra desculpa a Luciana Amazorra e a Valéria Tinoco que são as autoras e psicólogas especialistas nesse assunto a Lulú Scantzi que é quem fez a ilustração do livro e que cedeu também para que a gente pudesse produzir o curta metragem o roteirista que foi o Sérgio Melo que é um dramaturgo que tem um trabalho incrível também e fez um trabalho muito bacana e a direção animação e sonorização que foi do Gustavo de Lernia e o Júlio Esteves então são pessoas que foram entrando no projeto e aí eu tive a locução com uma empresa que a gente contratou para fazer as vozes que se chama Centauro que foi super parceiro nosso também e o Trampolim conseguiu viabilizar isso financeiramente mas com um propósito muito interessante porque se um dos meus trabalhos é conectar marcas com causas sociais eu também fiz isso com a minha empresa por uma causa que eu defendo acredito enfim e o Instituto Quatro Estações de Psicologia foi quem apoiou todo esse projeto para que me desse esse conteúdo essa oportunidade e além disso a gente lançou esse filme dentro de um congresso luso-brasileiro que aconteceu na semana passada na PUC aqui em São Paulo e a gente lançou esse curta metragem para uma audiência totalmente qualificada que eram psicólogos psicoterapeutas profissionais da área de saúde nossa que ótimo isso então foi muito legal mas ele já está no ar qualquer pessoa pode como é que faz para encontrar o outro esse agora é assim o maior desafio a gente agora quer ampliar isso então eu queria pedir as pessoas que estão ouvindo que pudessem multiplicar isso da melhor forma possível para que a gente pudesse alcançar o maior número possível de pessoas eu estou nas redes sociais com sempre essa para viver no Facebook no Instagram e no Youtube e também no site www.sempressapraviver.com.br você vai ter acesso ao filme e uma forma de compartilhar também para que a gente consiga chegar aí no maior número possível de pessoas esse curta metragem o Sem Pressa para Viver aliás esse curta metragem que é o dia em que o passarinho não cantou é a primeira ação do Sem Pressa para Viver é isso? sim, isso o que você tem mais programado? então esse assunto ainda vai render muito vai render muito esse filme eu já transformei agora numa peça de teatro infantil olha que bacana então eu me inscrevi numa lei de incentivo à cultura espero agora em setembro eu vou ter uma resposta que isso se desdobre também para uma peça infantil que é um outro universo também da arte para poder falar com quem a gente quer falar com crianças e pais que bacana mas o movimento Sem Pressa para Viver o propósito dele é abrir o diálogo sobre luto perdas e morte e vida também quando a gente fala disso tudo a gente está falando de vida então eu tenho várias ações planejadas de ativação que eu quero mobilizar a sociedade para falar sobre isso por exemplo existe uma ação que eu quero fazer no dia 2 de novembro que eu quero criar um chamado consultório de rua então eu quero ir para o lugar público com psicólogos que são especialistas e a gente poder conversar sobre as pessoas que quiserem sobre isso sobre suas perdas e num dia totalmente favorável e conectado com o tema que é o dia dos mortos que é o dia de finados olha que bacana então uma das ações que eu quero fazer também é ir para a rua para fazer a gente chama de aconselhamento para falar com as pessoas mas eu tenho ações planejadas de homenagens também eu quero produzir um documentário então enfim isso não para vai longe vai longe e claro que eu dependo muito de parcerias para que isso aconteça então assim eu estou com gás para ir longe e se tudo acontecer como eu estou planejando vai ser um projeto bem bacana com certeza eu tenho certeza disso agora vamos lá quem quiser falar com você quais são os seus contatos então pode ser pelo próprio site www.sempressapraviver.com.br você tem lá um acesso fala direto comigo por e-mail ou por whatsapp tem uma área de imprensa também que é para falar direto se tiver alguma demanda de imprensa a gente tem uma ideia também de falar com escolas com palestras e com hospitais e grupos de ajuda e o e-mail que é o sempressapraviver arroba gmail.com muito bom muito bom muito obrigada viu Irineu foi muito bacana viu esse assunto mais para frente a gente volta a falar que aí eu quero saber do seu documentário com certeza eu agradeço muito sua participação aqui eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando aqui com o seu público e com essa rádio que bacana muito bom muito bom gente eu peguei uma making of está acabando e olha o nosso tempo estourou mas por uma boa causa viu gente mas vamos lá eu tenho que fazer a ficha técnica do programa também o programa making of é apresentado por mim Regina Antonelli que também faz a produção editorial se você tiver uma sugestão de pauta mande para producal.makingoff.com.br o programa a produção técnica de Matheus Guimarães e quem faz a edição dos vídeos no Youtube nós também estamos no Youtube é Giovanni Rizzi lembrando que o programa vai ao ar na rádio toda quinta-feira ao meio-dia com representações às sextas às quatro da tarde aos sábados às sete da noite e para ouvir www.radiomegabrasilonline.com.br e mais uma vez eu repito estamos no canal do Youtube no canal da Mega Brasil entra lá acha o programa making of toca no sininho porque toda vez que tiver uma entrevista nova você vai ficar sabendo você não vai querer perder porque só tem coisa boa aqui só tem coisa boa aqui gente um beijo e até mais